Agora, faz diferença, né Mauro? Essa situação do Abel Ferreira. O Abel manda no futebol do Palmeiras. O cara é o homem forte do futebol brasileiro hoje. E por merecimento. Ele conquistou isso. Eu sempre gosto de lembrar. Há um ano, o Abel Ferreira tinha uma coleção de fracassos. Então ele foi sustentado porque o comando do clube acreditou que ele poderia dar a volta por cima e ter um trabalho mais consistente. Esse é o ponto. Eu acho o seguinte, técnico, quando você olha e vê que não vai sair nada dali, troca logo. Tem que ter esse feeling, essa capacidade de observação, quem está no comando. Quando você vê que o técnico está na fase ruim, mas que ele pode dar certo, que o cara tem capacidade, que ele é bom, mas que está enfrentando alguma dificuldade, então você tem que ter paciência, insistir e segurar o cara. O Palmeiras foi bem porque segurou. Segurou, segurou a onda. Lembrando, ano passado o Palmeiras tinha uma coleção de fracassos. Foi CRB na Copa do Brasil. Tem fases também, o bolo pintado lá. Defensa e Justiça na Recopa. 18 pontos do líder no Brasileirão. São Paulo no Campeonato Paulista. 18 pontos atrás do líder. Foi uma coleção de resultados ruins. Aquele erro do Andrés Pereira salvou... Exato. Aí tudo mudou. Aí dali pra frente tem conseguido esse. Mas a diretoria acreditou no cara. Então quem elogia hoje tem que lembrar isso. Eu acho importante, porque a gente sempre critica de dirigente quando se precipita. Então os caras seguraram e deu certo. Está todo mundo feliz hoje com a Bel Ferreira no Palmeiras. Então a diretoria do Palmeiras acertou. Manteve-se, segurou a onda. Não entrou na pilha de torcedor que já pichou muro e tal. Porque eu acho sempre. Se a voz do povo é a voz de Deus, Deus não entende nada de futebol. Porque o torcedor muda de opinião até 5 minutos. Toda hora, toda hora assim. É tudo só pelo resultado. É sério. É impressionante. Então você não pode... Uma coisa é você ouvir a torcida em determinados cenários. Mas as decisões, as grandes decisões, tem que ser tomadas por gente competente e com segurança. Ciente do que está fazendo. Essas trocas feitas por conta de alvoroço. Pressão. Pressão. Ah, vou trocar pra... Ou pra tirar da reta, né? Eu vou trocar aqui o técnico. Aí chegou um novo. Ninguém enche o meu saco aqui e tal. Então vamos embora. Põe o problema no nome do novo treinador. Isso não costuma funcionar. Isso não é a forma pra você gerir o futebol. Ainda mais quando se fala tanto em profissionalismo. Então o Palmeiras segurou a onda. Passou por essa fase. Agora está num momento bom. Agora o Atlético acredita no Turco Mohamed? Contratou o Turco Mohamed numa situação em que já tinha ouvido o não de alguns caras. Aliás, o Carvalhal foi bem curioso, né? O Carvalhal estava com um pé e meio no galo, né? Já era dado como certo. De repente o português recuou. Ficou no Braga. Ninguém entendeu. Acabou a temporada. Mundo Árabe. Oriente Médio. Já tem um contrato lá assinado. Está indo embora. Não sei se tem relação entre uma coisa e outra, né? Mas o fato é que foi muito estranho aquele recuo. Era o técnico que o galo queria naquele momento. E aí o Turco Mohamed foi meio que o cara que estava na pista. Quem tem aí? Ah, tem esse. Tem aquele cara, um estrangeiro. Ah, tem o Turco Mohamed. Foi bem lá no México, na Argentina. O pessoal olha meio assim, atravessado para ele. Não acha muito bom, não. Atrás desse cara. Foi isso. Porque o perfil não tem nada a ver com o Cuca. Não tem nada a ver com nada que eles tentaram. Jesus, que eles tentaram também. O Mohamed é outra pegada. O Atlético tem confiança no trabalho? Se tiver, tem que insistir com ele. O tempo serve para revelar, né? Você acabou de falar que esperou e pode ter sido a espera que ele queria mesmo que acontecesse para ir para o mundo árabe. Pode ser que isso aconteça. Como também nós estamos tendo revelações importantes aí sobre treinador. Você viu o que o Jorge Jesus falou nas últimas horas, tá certo? Que ele optou pelo Fenerbahçe porque ele foi tratado com carinho pelo presidente e pelos adeptos, pelos torcedores. Então, o carinho mostrado pelos torcedores e pelo presidente fez com que ele optasse pelo time atual. E o Benfica ele optou por quê, né? Porque estava sendo xingado pelo assunto do Benfica e ele saiu daqui do Brasil e foi para lá. Ali ele queria ser xingado, agora ele quer carinho. E tem mais um detalhezinho que ele incluiu nessa resposta. Peraí, eu sei que você ficou irritado, mas deixa eu falar com você. O que é o seu boi do cara de pau, né? Não, eu vou deixar você mais irritado, não vou atrapalhar a sua irritação. E ele incluiu que tinha vários convites. Aí que eu pego. Ó, muitos. Aí que eu pego. Eu não sei quais foram, e até não deu nomes, vários convites de clubes importantes e que dirigiu clubes importantes no mundo. Também procurei lá. Não foram muitos. Tá sabendo, fica importante. Tudo bem. Flamengo também, sem dúvida. Mas da maneira como chegou a declaração, tá lá escrito. Tá escrito no jornal A Bola. Ele era a última bolacha do pacote. Não era bem assim. Não. Né? Então, só estou... Não é porque eu sei disso. Você nem tanto. Mas outras pessoas que sentiram muita dor pela perda... Mas não é engraçado? Assim, eu estou chegando nesse clube porque aqui eu fui tratado com carinho. Mas o clube anterior, ele foi para o Benfica. Quando ele sai do Flamengo do Benfica, você tinha muro pichado. Antes dele chegar. Porque parte da torcida do Benfica o detesta. Desde que ele foi para o Sporting. Que é mais ou menos como se o Abel Ferreira fosse mais para o Corinthians. O Abel sai do Palmeiras, terminou o contrato, houve ali uma cisão e tal, acabou. O Abel Ferreira tá lá e tal, voltou para Lisboa e o presidente do Corinthians liga. Vem treinar o Corinthians. Ele vem. A torcida do Palmeiras vai odiar o Abel Ferreira. Nunca vai perdoar. Como você ganha duas libertadoras pelo Palmeiras, você vai treinar o Corinthians. Foi isso que fez o Jorge Jesus. Ele foi para o Sporting. Então, muitos benficistas não toleram. Ele chegou lá sendo xingado, rejeitado por boa parte da torcida do Benfica, os adeptos. Agora ele quer carinho. Então, depende. E no Rio, do Flamengo, do Brasil, ele tinha carinho. A torcida do Flamengo, louca por ele. E especialmente o nosso grande presidente da Flamengo. E deixando claro... Que comanda toda essa tropa de fãs e posicionais. Não fui eu que puxei o assunto. Fui eu. Ou seja, vou emprestar meus lenços de viúva para nossas outras viúvas aqui à minha direita. Não, mas aí não se trata de viúva, não. Hoje não fui eu. É outra história. É do embarcada nessa conversa fiada nesse português. Ontem eu tava vendo o jogo do Brasil. Essas narrativas, né? O jogo do Brasil, às oito da manhã. Vem no jogo do Brasil, às oito da manhã, treinador português lá no banco. Se o Paulo Bento, eu tô olhando agora, o Cuiabá quer contratar um treinador português também. Quer não. Já contratou já, né? O Antônio Oliveira. São dez estrangeiros agora, né? É, voltou. O mais premiado atualmente é o Abel, né? O Abel foi premiado pela Liga Portuguesa. Melhor treinador português fora de Portugal. Recebeu homenagem já também lá com os políticos de Pena Fiel. E foi recebido também, recebeu homenagem do presidente da República. O Abel tá demais. E só pra deixar claro aí a situação do Abel, é informação do UOL que o Abel Ferreira recusou uma proposta do mundo árabe pra ganhar quase o dobro do que ele ganha hoje. Olha aí, isso mostra que não é só dinheiro. E ó, ele já é o décimo sexto maior salário de treinador do mundo. Ele é o décimo sexto treinador mais bem pago do mundo. Ou seja, ele ia ganhar quase o dobro. Ele seria aí, provavelmente, então, ele estaria entre os dez treinadores mais bem pagos do mundo. Iria de 30 milhões anuais pra 50 milhões anuais. E o Abel Ferreira negou. Até por isso, né, Bruno? Esse cara é tão ídolo no Palmeiras. Ele teve, eu não sei se proposta ou sondagem do Fenerbahçe, não aceitou. Agora a proposta do mundo árabe, gente. A gente sabe, ah, mas o cara pensa em resultado. Ele tá no Palmeiras. Mas eu já vi muita gente dizer, ah, depois que você ganha tudo, tem que ir embora. Tem que ir embora, esquece, já ganhou tudo. Vai que não conquista mais os mesmos títulos. E ele não. Isso eu admiro muito no Abel. Não só uma lealdade ao clube, assim como o clube teve com ele, mas também uma coragem. O Abel não tem essa palhaçada, ah, ganhei tudo, vou embora. Vou sair por cima. Ele não ganhou tudo nele. Não tem título brasileiro ainda. Pô, Mauro, bida a Libertadores. Tudo é ganhar, tudo é o brasileiro. Ele não ganhou o brasileiro. Ele ganhou o paulista, a Copa do Brasil e duas Libertadores e também a Recopa. Mas tudo é ganhar o brasileiro, é passar o rodo. O Guardiola não ganhou tudo no City. Ele não foi campeão europeu. Mas dá pra dizer... Você prefere ganhar um brasileiro e uma Libertadores ou duas Libertadores? Você falou que ganhou tudo. O Klopp ganhou tudo. Ganhou o Jalma Champions, ganhou o Campeonato Inglês, ganhou a Copa da Liga e ganhou a Copa da Inglaterra. Todos os títulos possíveis. Ah, não. E o Mundial de Clubs. O Klopp ganhou todos os títulos possíveis no Liverpool. O Guardiola tem mais taças. Você pode incluir aí a ideia. Mas não ganhou a Sônia Moura. Então, o Klopp ganhou a Copa da Inglaterra. Então, deixa eu tentar. Ele ganhou quase... Eu quero dizer o seguinte, eu vou enxergar lá. Mas ele ganhou muito. Ele tem o desafio. Ser campeão brasileiro é um tremendo desafio. Ganhar em pontos corridos. Você acha que é isso que mantém ele no Palmeiras? Não, acho que o que mantém é que ele tem um salário fantástico. Sim. Pô, eu desce você, você falou. Então, vai cá. Eu tenho um salário sensacional. Aí o outro fala, o outro ainda é melhor. Mas eu tenho que sair do Brasil. E lá para a Arábia Saudita. Aí você pensa, pô, Arábia Saudita. Já armou o circo aqui no Brasil. Eu vou ficar mais escondido ainda. É um país com suas peculiaridades. Outros costumes. Para levar minha família é mais difícil. Minha mulher e minhas filhas. Então, acho que tudo isso entra na balança. Se ele estivesse desempregado, talvez ele ia aceitar. Aqui ele tem uma liberdade para trabalhar também. Acho que tem. Mas é uma fortuna, hein, gente. São 50 milhões de reais por ano. Negar isso não é fácil, não. Acho que tem que incluir aí gestão de carreira. Muito jovem. Ele fica... Isso. 43 anos. Então, por isso eu queria incluir a idade. Eu acho que isso teve um peso para análise. Porque ele já se consagrou. Passou para a história do Palmeiras. Ocupou espaço no futebol brasileiro. Mesmo que ele partiu, nós vamos comentar o nome dele. Ah, mas com o Abel aqui, você viu que em pouco tempo, em dois anos, ele arrumou a casa. Ele não vai ser esquecido. E ele tem muita coisa pela frente. E tem aquela possibilidade. Você lembra que ele falou? Quando perguntaram sobre seleção brasileira, ele disse com 41, 43 anos, não. Aí eu brinquei dizendo que quando a Copa acabar, ele completa 44. Então, já aquela promessa já poderia, se fosse o caso, ser quebrada. Então, tem tudo isso. Eu acho que foi melhor para ele ficar no futebol brasileiro, mas que realmente tem um peso importante. Alguém discutiu com ele. O que você acha? É aquele cara que mostra o papel, que o Vampeta sempre fala, em cima da mesa. Se ganhar 30, eu estou oferecendo 50. O que você acha? Provavelmente esse cara do papel motivou ele a aceitar a outra, porque ganha dinheiro. Então, eu estou falando. Ganha dinheiro em negociação. Porque a decisão, normalmente, com pessoas que têm personalidade, como é o caso, claramente, a decisão é dele. Embora alguém... Aqui é 50. Mas será que eu vou receber? Sim, você vai receber. Sem dúvida. Vai receber. Porque se não receber, para tudo lá. A FIFA impõe. Então, você vai receber. E aí? Como é que faz? Olha, minha família vai sair do idioma português para ir para o idioma turco. Isso pesa. Onde eu vou morar? A relação? Não, eu sei que pesa. Como também pesa, a gente sempre fala, né? A independência financeira. O cara vai ganhar 50 milhões de reais no ano. Eu só digo que eu acho que ele teve coragem, porque o Mauro até corrigiu. Quase tudo. Sim, quase tudo. Só que eu acho que, numa situação como a dele, muitos treinadores... Ah, ganhei duas Libertadores. Ganhei Copa do Brasil. Se ele saísse depois da final com o Flamengo, ele sairia gigante. Claro. Não, se ele sai hoje, ele sai gigantesco. Ele falou, ó, gente, eu amo o Palmeiras, mas realmente é uma proposta que é irrecusável. E eu vou embora. Ele sairia gigante. E sairia naquela mesma situação que alguns têm na origem. Vou sair por cima. Seria só o dinheiro, porque a Arábia Saudita vai ficar mais escondida. No Brasil, ele já não tem grande repercussão lá fora. Se você pegar a imprensa portuguesa hoje, você não vai ver praticamente o tamanho da Bela Ferreira, salvo notinhas. O Jesus era muito citado, porque o Jesus é mais conhecido, campeão do Benfica, mais midiático. Mais dois, três dias. Então ele virou uma atração. Hoje, com vários portugueses aqui... É sério? O Benfica também que dispersou. O Benfica também, né? Exato. Então, o Benfica tem muito... Não é mais novidade pro pessoal do português, tem português tratando de brasileiro. Então, aqui, o futebol brasileiro repercute muito pouco na Europa. Muito pouco. O da Arábia Saudita, então, menos ainda. E eu imagino que ele pense em voltar pra Europa em algum momento. Porque esse pode ser o... É um cara muito novo, gente. Vai ficar se escondendo na Arábia Saudita? Sair do Brasil e voltar pra Europa. Ter um time que possa, sei lá... Que ele brigue naquele escalão ali de Unai Emery, sabe? Pra ganhar a Liga Europa. Já é um tremendo de um avanço. Pra um dia ele chegar num grande... É isso que eu ia falar pra polemizar geral aqui e perguntar pra vocês. Eu acho, pelo que o Abel Ferreira mostra aos 43 anos, que ele pode ser o próximo treinador português a comandar um grande europeu. Sem babação de ovo, de verdade. Eu acho que não. Tá muito longe disso. Pô, 43 anos, mano. Hoje ele tá longe disso. Vai ter que fazer muita coisa ainda. Não, sim, mas então ele evoluindo. Vai ter que evoluir muito. Digo com relação à montagem de equipe e tudo mais. Mas eu acho que hoje ele não desperta a atenção dos grandes europeus. Não, não, não. Mas você não acha que ele tem potencial pra isso? Potencial pode ser que tenha, mas aí o tempo que vai te ser. Porque você tem técnicos com maior evidência... O caso do Leonardo Jardim. O cara eliminou o Manchester City na Champions League. Foi campeão francês. Chegou na fase decisiva da Champions League. E não pintou mais nada pra ele. O Paulo Fonseca ia pro Tottenham no Voitala esperando a vez. Treinou a Roma. Então acho que tem uma concorrência grande. O Vitor Pereira mesmo. Tem nome na Europa. Treinou vários times já. Tava lá na Grécia. Você veio pro Brasil porque o mercado não viu pra ele, não. Aí o Cori chamou, pagando bem. Contratinho de oito, nove meses. Depois tô na pista de novo. Quando acabar a Copa do Mundo, as seleções começam a trocar de técnico, o Vitor Pereira vai estar livre também. Então, assim, eu acho que tem uma caminhada muito longa. Não tô dizendo que ele não vai chegar lá. A exposição... A caminhada é longa pro Abel ainda pra ele chegar nesse nível. Eu acho que o tempo de montagem de equipe. Futebol que o time dele consegue jogar. O nível de exigência lá fora vai ser muito mais alto pra ele dirigir um grande europeu. A não ser que ele fosse o Solskarredo do time desse tempo. Por que que o Solskarredo do Manchester United? Porque ele é um jogador histórico do clube. Porque é um técnico fraco pro Manchester United. Então ele tem que fazer muita coisa pra chegar lá. Em determinado nível, eu acho que na hora da decisão, pesa o quesito exposição. Sem dúvida. Pesa exposição. Olha, eu vou exagerar. Dentro de dez dias, o Jesus passa a ser pé de página. Vai saindo. A gente brinca. Estou brincando com Jesus aqui por causa do Asmar. Não me culpa não. Você está virando mais viúva do Jorge Jesus que eu. O Domenech que está passando a emitir. Eu estou tentando esquecer. Seria legal ver o Domenech. Eu vou esquecer. Eu estou tentando esquecer um grande amor e você não deixa. Então também você é tão viúva quanto. Por isso que eu vou usar a palavra. Vou tolerar mais dez dias, porque seria, digamos assim, ingratidão tirar totalmente da página. Mas ele vai ficar, virar pé de página porque foi pro futebol turco. E eu vou parar de falar. Eu sei disso. Cada vez que a gente cita o nome, é uma apunhalada em você. Então, por respeito... Aliás, eu não queria reconfessar, mas esse programa de informação. Hoje, às seis e meia da manhã, recebeu duas... Entre tantas coisas que ele me falou, coisas que não podem ser publicadas, mas duas... o assalto do Royal, que daqui a pouco você vai falar. Fui informado pelo Mauro César, seis e meia da manhã. Seis e meia da manhã, você vai dizer. E ele falou sobre isso. Falou, Vonele, eu acho que a gente está brincando com relação a Jesus. A gente está machucando o Asmar. O que você acha? Aí eu parei pra pensar e falei... Bem observado. Aquela parada dramática, sabe? Parei. Mas pra eu esquecer de vez. Pra eu esquecer de vez. Rapel Ferreira, grande europeu ou não? Você acha? Hoje, não. Mas, sem dúvida, ele tem espaço lá na Europa, porque tem setorista cobrindo a caminhada dele aqui no Brasil. Ele é manchete de jornal lá em Portugal, que está próximo de grandes centros. Ele... E olha, atenção, você abre aí, nos últimos 15 dias, vê o que se fala do Abel Ferreira e vê o que se fala do Jesus. Só deu noticinhazinha do Jesus. Ficou quatro dias o jornal A Bola sem tocar no nome do Jesus. Quatro dias. Só colocou agora porque ele chegou lá. É um fato. Desembarcou. Foi notícia. Então, é isso. O Abel, hoje, é o técnico que está badalado lá. A Liga Portuguesa homenageou o cara. É o melhor técnico no exterior. Ele está sendo visto. Mas não acredito que vá para um grandão hoje. Então, é isso.